Quem é vivo sempre aparece e está de volta! Mas vai cantar? Eu nem vi. Gente, como promessa é dívida e eu prometi pra vocês que eu ia trazer conteúdo diferente, eu vou cumprir com a minha promessa. É o seguinte, vamos ali naquela lojinha? Olha ali, deixa eu ver se acha o sapatinho pro Miguel. Pra ele correr, pra ele não correr descalço lá. Já vira aqui, ó. Nós estamos com o projeto de correr na praia, gente. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que a gente vai fazer. A gente está chegando na praia agora. Você está vendo o sapatinho? Bem ali. E nós viemos... Normalmente a gente vem de casa de a pé, vai chegar lá na beira, a gente vai correr. Aí eu estou caçando aqui pro Miguel. Isso, achei! Esses sapatinhos aqui, ó. Que é pra ele correr lá com o Paulo Henrique, pra ele não ficar com o pé no chão. Eu acho que ficou até um prazer em dia, né? Pois é, Paulo. Acho que você pode pegar um pra você mesmo. Vocês vão correr com o pé no chão. Porque aí eles correm lá, gente... Isso que é bonitinho, né? É mesmo? E aí, ó, pro Miguel correr lá, porque ele estava correndo descalço. E aí, como está frio, não é bom, né, gente? Miguel, lá que você ia, Miguel. Papai! 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 É a mesma coisa estar descalço também, né? É esse mesmo? É, ué. Vocês estavam me pedindo pra mostrar a decoração da cidade de Natal, gente. E, assim, tem muita decoração. Se não, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse lugar. Ali já tem uma decoraçãozinha. Ali na frente, ó, uma árvore de Natal. Ó. Tá pouco iluminado. Aqui não se ilumina tanto quanto no Brasil, não, viu, gente? A gente que mora no Brasil fica se passear. Ai, vou morar fora. Vou passar o Natal fora, porque vai ter muita iluminação. Não sei em outros lugares. Lá na Bélgica não tinha tantas coisas assim. E aqui na Espanha também não tô vendo muita novidade, não. Tem, assim, mas é comunzinho, sabe? Acho até que no Brasil temos... Os lugares que tem uma decoração muito mais legal. Tchau. 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 Música Música Agora, gente, eles vão de lá por dentro da praia, né, na beiradinha da água lá. E nós vamos daqui por fora, né, nosso trajeto aqui é bem maior, meu, mas a Mariana. Mariana tá aqui e a gente vai. Tô aqui com os dois fones de ouvido, boto uma música bem top agora e vamos embora. Música 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 Cheguei aqui. Cheguei bem primeiro com os meninos e nem sinal deles ali. Aliás, eu tô vendo eles. Tá me mandando vídeo aqui. E agora, vou fazer os exercícios. Quero fazer alguns agachamentos. Aí eu vou estacionar a Mariana aqui e vou fazer aqui na areia. Ó, estaciona a Mariana aqui. Por ter gente pra lá, daí eu faço aqui. Vou fazer uns agachamentos. Nossa, achei que fosse bonito de vez de fora. Vou fazer uns agachamentos e alguns exercícios aqui que eu sei fazer sozinha. Que eu não sou muito boa nesse negócio também, não. Música Nossa, só tem 5 minutos que eu tô fazendo exercícios e eu já tô morta. Eu agora vou tentar fazer uns agachamentos. Uns abdominals. Aqui na... Na... Na madeira aqui. Ó, a bunda toda cheia de areia. Um. Um. Dois. Três. Ui, quebra, quebra, quebra. Ai, quebra. Ai, quebra. Esperar o Paulo chegar aqui. Que aí ele segura meu pé pra mim tentar fazer. Ai, cansei, meu Deus. Ó aqui, ó. O mar tá calminho, gente. Calminho, calminho, calminho. Não tem uma onda. Super de boa. Bem gostosinho. Dá até vontade de entrar. Tanto calor que eu tô. Ui, Jesus. Apanheiro, hoje arregou? Não, não é, não é, não é, não é, não é. Tanto tempo parar duas, duas, três vezes ou mais. Nossa, isso demorou. Faz dez minutos que eu tô aqui, ui. E aí, gatinho? Acabei com o meu físico hoje, hein. Possa, ele é ele. Aqui, como é que tá? E eu fui fazer um abdominal aqui. Minha barriga deu cãibra. Aí, ó. O Miguel tá fazendo isso. Eu quero que você segure meus pés aqui pra me fazer o abdominal. Fala, o Miguel. Vai, Miguel. Isso é o Miguel. Não, o Miguel. Não, o Miguel. Isso é o Paulo. Você tem que ver a cara dele. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia, um pouquinho do nosso vlog. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Assina o sininho de notificação e espero que não tenha nenhuma novidade por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Grande beijo e tchau. Tchau. Tchau.